E agora, quando é que ele vai jogar? Ah, só porque tu falou, eu não vou jogar, meu bom. Vou até ir embora. Falou, chat? Eu tô indo embora. Olha eu, hein? Ó, hoje eu não tô pro jogo, né? Hoje eu tô legal. Eu tô indo embora. Tô legal desse negócio de jogar. Hoje eu tava afim de bater um papo. Cara, não quer conversar. Não quer? Então eu vou embora. Sinto muito aí quem está afim de um gameplay... Eu tô tão... Como é que tá me captando? Eu tô a 5 quilômetros de distância. Cara, eu tô muito... Eu juro por Deus, eu tô muito longe. Meu Deus do céu, eu tô muito longe, mano. Quem ainda tá me captando? Chat, eu viro um boneco 2D na vida real. Meu Deus do céu. Cara, meu celular tá possuindo. Eu não tô nem na frente dele. O boneco tá se mexendo sozinho. Calma aí. Aí eu voltei pra... Agora sou eu. Meu Deus do céu. Caraca, o Toshi tá criando vida real, tá? É o espírito, né? É o espírito, mano. Tem alguém no meu PC aqui? Um espírito, por um acaso? Deve ter, mano. Chat vendo o Toshi se atrasar 5 segundos. Hoje, só pra dar no meio dos dedos de vocês, eu comecei a live 30 segundos mais cedo. Hoje eu comecei às 5h59. O que meu chat falou? Nada. Ninguém falou nada. Eu me atraso. Um segundo, eu sou um demônio. Eu começo antes. 30 segundos, ninguém fala nada. Nada. Ninguém elogia. Ninguém nada. Só mais um dia. Reação das meninas ao flertarem com qualquer... Quem? Os olhos podem revelar muitos segredos. Se uma garota está afim, não vai parar de te olhar. Porém, assim que você olhar pra ela, ela vai disfarçar rapidinho. Por que está me olhando, idiota? Nunca me viu... Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu sou bonitinho. Eu sou legalzinho. Se eu tiver de boa, assim, eu vejo que a pessoa está me olhando com um olhar de... Hum... Eu fico batendo o dedinho, tá ligado? Que me noto nesse fênis, 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 fênis. Eu fico assim, chat. Eu, hein? Eu fico assim, chat.